Música 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 Tem que ser, tem que ser agora mesmo Não vai ficar, não vai ficar para depois É preciso terminar de uma vez Esta comédia que existe entre nós dois Você diz pra todo mundo que não gostava de mim E só não me abandona, porque não quer ter meu fim Se pensa que vou sofrer, é grande o engano seu E não me deixar agora, quem vai te deixar sou eu Música Música Música